O melhor DJ de São Paulo, você sabe que é bom Tem com nós fazer fumaça no mundo do funk.com Nós, 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 nós fuma, fuma, nunca acaba Maloqueiro sem limite, chega em casa na cara de pau E fala que tá com conjuntivite, mas desculpa de aleijar da amoleta Brancada é levar um cego pro cinema, pra bolar vela de sete dias Deu mó problema e depois de bolado, virou fumaça Subiu pra tuca, na quadra puxada meu mano Eu juro que eu vi a Xuxa, sente o cheiro, fica na paz Garanto ser interessante, na quinta puxada vi a Lady Gaga Dançando funk, que porra é essa? Tô vendo outra alucinação Na sexta puxada vi o Justin Bieber beijando a boca de um negão Na sétima puxada meus olhos vermelhos fizeram um zig-zag E eu me vi legalizando junto com a M1 em raça Na oitava puxada nada mais fazia sentido Vi a Hebe Camargo correndo pelada Gritando da leste me dar um selinho em cima de um bode colorido Na nona vi outra coisa estranha Roberto Carlos cantando, gosto mais do que lasanha E nessa hora do nada Tava o pica-papa, vimalei o chave fumando Eva venenosa do verdinho canabe Fiquei sussu de tabela Não quero mais minha mente sangue Vi o falção se virando no trinta de calcinho sutiã Não me aguentei E dei a décima puxada Mas não vi alucinação porque caí da escada E lá no chão olhando pro teto vi a chuva e a lua A lua era lâmpada e as goteiras era chuva Que loucura de pobre, pobre louco Bebe só é de burro pra amenizar Um quilo, uma vela de sete dias demora uma semana pra acabar Cada puxada foi uma brisa e cada loucura foi uma tragada Vela de sete dias em Deus sete mil e trezentas puxada Quem disse que dinheiro não ganha em árvore Nunca vendeu uma conha Vem pro meu mundo que eu te ensino a gostar mais do que elas Quem gosta, gosta Quem não gosta não conhece O resto é moda porque foda É o Yoshi e o Taleste sim Tô tranquilinho, mas não tô sozinho Com os olhos gemelhinhos Igual japonêsinho Responde pra mim Como é que pode uma planta Me deixar feliz, concordo Anestesiado, sentado, zareio Queijo e filim, pois não é crime Amarolando o dia inteiro Porque o verdadeiro crime É roubar a brisa dos parceiros E para tudo Aumenta o volume Pra disfarçar nossa tabela É chiclete de tutti A fruta e põe a Juliette Pra ficar chavosa Aí nós para o baile Não tem rolê, só colocar no meu Nextel Ferrari, ô Ligo da Leste O Bob Miley Também o Che Guevara Faz neblina onde chega E deixa um rasta Onde passa E com a vira da fumaça Ressuscita o verde Manda quem diz que dinheiro Não cresce em árvore Nunca vendeu maconha Quem disse que dinheiro não cresce em árvore Nunca vendeu maconha Vem pro meu mundo que eu te ensino A gostar mais do que lasanha Quem gosta, gosta Quem não gosta, não conhece O resto é moda Porque foda É o Yoshi E o da Leste E disse que dinheiro não cresce em árvore Nunca vendeu maconha O meu mundo que eu te ensino A gostar mais do que lasanha Quem gosta, gosta Quem não gosta, não conhece O resto é moda Porque foda É o da Leste E o Yoshi